Hoje, gente, já aconteceu tanta coisa aqui nesse programa. Fizeram cocô aqui. Passarinho fez cocô aqui no chão. É sorte, não é, Flávia? Quando o passarinho, ainda mais um passarinho desse com a cabeça dourada, faz cocô na gente, recebeu a mensagem da Andréia, a Andréia falou que acabou de me mandar uma mensagem, passa aqui no RH depois de acabar o programa. Eu não vou. Eu não vou. 12h35, Segredo do Cofre no ar. Solta a vinheta. Bem aqui, ó. Bem aqui o cocôzinho, ó. Aqui o cocôzinho, ó. Aqui o cocôzinho, ó. Aqui o cocôzinho, tá vendo o cocôzinho, ó? Aí, ó. Foi o Rodrigo. Foi o filho do Rodrigo que fez isso. Foi o filho do Rodrigo. 12h35, você que tá aqui do outro lado pode ligar pra gente. Você vai levar 100 reais. Aqui dentro desse cofre tem 100 reais. E não se preocupa não que eu vou te dar a dica. 10 combinações. Sua missão é descobrir qual é a combinação que é referente ao Segredo do Cofre. Põe aqui pra mim a combinação. Põe aqui pra mim as 10 combinações. Nós temos? Temos, né? Tem gente na linha. Não diga alô. Comemore. É difícil conseguir uma ligação aqui no Segredo do Cofre. Então vai se comemora aí, porque tá difícil o negócio hoje aqui, viu? Vamos lá, não diga alô. Diga... Oi! Atenção. Alô! Oi! Tá ótimo. Você viu. Falei pra falar oi e falou. Quem tá falando? Marlenice. Como é? Marlenice. Marlenice? Isso. Marlenice, por que tu tá falando baixo? Tem gente aí que tá dormindo uma hora dessa aí, é? Não. Tu não tá feliz de correr o risco de levar cem reais pra casa não, Marlenice? Hã? Quero. Quero, né? Me dá um número de 1 a 10, vai. De 1 a 10? Isso. É... 4. Número 4, 8080. Atenção. Não acertou, Marlenice. Se tu tivesse mais animada, talvez tu acertasse. 12,37. Não tem mais ligação? Ah, gente. Liga pra alguém aí, pra ver se alguém quer participar. Daqui a pouco, se você quiser participar, pode participar. Já tá sabendo aí qual foi a combinação que não é a combinação do cofre. Aqui dentro tem 100 reais. Oferecimento da Madame Itadá, minha querida Cris. Um grande beijo. A Madame Itadá fica ali na rua Pará, bem em frente ao Saborami, tá? Tem um shoppingsinho com um container preto, é ali que fica a Madame Itadá, que tem joias com garantia infinita. A vida inteira que você tiver a joia, caiu pedrinha, caiu pedrinha, tem, ela repõe. Se ficar de outra cor, ela arruma, não se preocupa. Tem mais um participante no nosso Segredo do Cofre de hoje, 12h37. Alô? Tá bom? Oi, meu nome é Ingrid. Ingrid, tá ótimo, Ingrid. Ingrid, tá animada. Ingrid, tu fala de onde? Muita chuva aqui pro Jorge Teixeira. Eita, tá chovendo no Jorge Teixeira, tu tá falando... Tu tá falando Jorge Teixeira, tu tá em casa agora, né? Sim, tô em casa. Quem tá em casa contigo? Tá, minha irmã Beatriz, meus filhos, Dona Gabriele, Marcos Vinícius e Marcele. Um beijo pra todo mundo que tá aí na tua casa, tá bom, Ingrid? Tem uma combinação... Tem combinação aqui de 1 a 10, diga uma combinação. 1 a 10? Isso. 2? Combinação de número 2. Não acertou, Ingrid. 1979, foi o ano que eu nasci. Foi uma homenagem que vocês me prestaram? Foi de colocar esse segundo aí? Foi o ano que eu nasci, não foi uma homenagem? Ninguém quer papo comigo lá dentro, tá todo mundo chateado. 12 horas e 39 minutos... O que que foi? Foi o ano que a gente nasceu, querida. 28 anos. 1979, 2019 dá com 28. Uma conta fácil de se fazer. Olha, gente, hoje a gente traz uma boa notícia. Os moradores lá do Braga Mendes, que reclamavam das péssimas condições de trafegabilidade, tráfego da rua, por causa da falta de asfalto, falta de pavimentação, foram atendidos pelo poder público, depois que eles denunciaram aqui no programa, pelo nosso WhatsApp. E o Willis Souza foi lá conferir e traz pra gente. Pois é, Márcia, eu tô aqui na Travessa Fortaleza, aqui no Braga Mendes, no bairro Braga Mendes, que fica aqui na zona norte de Manaus, proximidade aqui com a Cidade de Deus. E isso daqui que tá acontecendo aqui, Márcia, é devido a uma denúncia do agora, que foi atendida pelos órgãos públicos. Porque essa obra, há 20 anos, ela não se conclui. Entra uma gestão, entra outra, e nada é feito. Os moradores fizeram a denúncia, a comunidade fez a denúncia, e nós viemos até aqui mostrar e informar a Prefeitura de Manaus, a Secretaria de Obras, de que aqui transitavam o Igarapé e a Lagava toda vez que chovia. E aí o inverno tá chegando, e prontamente a Secretaria de Obras atendeu o nosso pedido, tá fazendo a drenagem do Igarapé, ainda não foi concluído, Márcia, mas irá se concluir muito em breve. Eles já estão aqui fazendo, já colocaram as anilhas de concreto, irão aterrar esse local. E eu tenho certeza absoluta, Márcia, de que aqueles tempos de dificuldade aqui dos moradores, os tempos de desespero, quando vinha uma chuva, vão acabar de uma vez por todas. Nós estamos aqui muito felizes de poder, mais uma vez, ter sido atendidos pelos órgãos públicos, Márcia. Então, nós iremos agora falar com alguns dos moradores aqui, pra perguntar como que eles estão se sentindo com essa felicidade agora de ter tudo aqui drenado o Igarapé, que trazia tanta dor de cabeça, agora drenado. Já vinha sofrendo essa agonia há mais de 20 anos, né? Então a gente vinha passando por essa luta constantemente, e graças a Deus a gente conseguiu, através do programa, que a Prefeitura viesse aqui e desse uma solução pra ela, né? Agora a gente só espera que conclua, né? Porque já deram início, a gente já tá feliz pelo início, mas a gente espera que conclua. E a gente vai continuar batendo na tecla até que conclua aí, porque a gente tá precisando que resolva isso aí, e que venham olhar pela nossa creche também, que vocês podem ver que tem bastante criança, e a gente precisa dessa creche, que já vai fazer quatro anos abandonada. Tem as nossas ruas aí que estão esburacadas ainda, mas de início já gostaria de agradecer ao prefeito pela atenção que ele tem dado pra gente aqui, porque a gente tava se sentindo abandonado aqui, o descaso tava meio complicado pra gente. E eu vou mostrar agora também como é que ficou a situação aqui, que ainda está por concluir, né? Essa área, aqui você vê que passava o Igarapé, aqui onde nós estamos pisando agora, passava o Igarapé, e mais ali a retroescavadeira tá finalizando a drenagem do local, tá escavando, pra que eu acredito que passe mais anilhas aqui, e continue levando o seu Igarapé até o seu leito. Então, nós aguardamos que a Secretaria de Obras continue atendendo os pedidos do programa Agora, do Repórter da Comunidade, que nós estamos sempre atentos às demandas da comunidade, e atenda também aqui, como foi denunciado aqui pelo Mau Mau, a creche, tem uma creche aqui, Márcia, que é aqui em cima, já tá pronta, é só entregar. E aqui tem muita criança, Márcia, que fica aqui sem ter o que fazer, podendo estar na creche, os pais estão no trabalho, e isso é muito importante para os moradores aqui. Então fica aí também mais um pedido para a Secretaria de Obras, para a Prefeitura de Manaus, pra que resolvam o quanto antes. Nós ficamos muito felizes, e continuamos reafirmando que aqui no Agora, você tem voz. Volto com você no estúdio. 12 horas e 43 minutos, obrigada, Willis. É assim, você manda a sua denúncia pelo nosso WhatsApp, o 993-276649, faz seu vídeo deitadinho, que a gente atende o seu pedido, atende a sua denúncia, vai lá, Willis, vai lá reclamar, e a gente, se Deus quiser, consegue, aí junto com a Prefeitura, mandando para a Prefeitura essa denúncia, mandando para a Prefeitura essa reclamação, a Prefeitura consegue fazer o serviço da comunidade. Você, aqui no Agora, tem voz. Não se esqueça, não se esqueça muito disso. 12 horas e 43 minutos, mais de 150 funcionários da Secretaria Municipal de Limpeza Pública trabalham há quase um mês na limpeza dos cemitérios, porque dia 2 é dia de finados, e muita gente vai fazer homenagem aos mortos, aos seus mortos. Vamos acompanhar. Manaus possui 10 cemitérios, 4 na zona rural e 6 na urbana. Um deles é este aqui, o Nossa Senhora de Aparecida, no bairro Tarumã, na zona oeste da cidade. Ele é o maior da capital. Desde o início de outubro, a Semúspi colocou 150 garis para limpar, capinar, podar e tirar os resíduos desse cemitério. O trabalho também acontece nos outros simultaneamente. Deixar o ambiente bem limpo para que as pessoas que cheguem ao cemitério encontrem um ambiente bem limpo para o país. A Semúspi ainda pede aos familiares que mantenham as sepulturas limpas durante todo o ano. De acordo com a Semúspi, o órgão está fazendo a sua parte, mas eles também pedem que as famílias possam estar aqui no cemitério fazendo a limpeza da sepultura do seu familiar. Isso, além de ser um momento bem especial, é um momento também onde se mantém um local limpo para que outras pessoas da família possam também visitar, como está fazendo aqui a família Santa Luzia. Para não ficar esquecido, né? Sempre a gente fica vindo, fazendo limpeza, dando uma olhada como é que está. Ele sabe que ele não foi esquecido, que ele está vivendo em nossos corações. No dia dos finados, equipes de diversos órgãos públicos, como o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, vão trabalhar na organização das visitas aos cemitérios, onde são esperados mais de 500 mil pessoas. Olha só, são 12 horas e 45 minutos. A gente vai trazer para você que uma jovem identificada preliminarmente como Monalisa parece que foi torturada e espancada por supostos traficantes. Segundo as informações que a gente recebeu aqui nos nossos estúdios, ela estava devendo o tráfico e ela levou 20 bolos. Porra, tu vacilou, turma, mora. Tráfico de drogas é isso. Quatro, quatro, cinco. Vai, 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 vai pra mim. Puta, vai pra mim. Porra, tu só está apanhando na mão, Caio, vai. Vai, 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 pelo certo. Olha a dona velha eletrônica. Não, irmão, vai, vamos. Não, senta lá. Senta lá rapidinho, senta lá rapidinho. Porra, porra. Não filma não, Priatinha, dá, Priatinha. Filma não, Priatinha. Vai, vai, vai. Vai pra mim, tu está doido. Bota a mão, bota a mão. Bota a mão, bota a mão. Quanto, quanto? Bota a mão já. Vai, falta a doze, falta a doze só. Bota a doze ainda. Mãe, se tu tirar a mão, vai ser pior a mão ali. Se tu tirar a mão, vai ser pior a mão ali. Ninguém quer... Bota, 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 eu não aguento mais não. Meu braço está todo. Bom. Doze horas e quarenta e seis minutos é o tráfico de drogas. Infelizmente, é uma cena triste. Uma moça, uma jovem, com tornozeleira eletrônica e foi torturada pelo tráfico. Outras informações no Jornal em Tempo. Deixa eu encerrar rapidinho aqui que eu vou jogar aqui o programa para o Fala Amazonas, para o Conceição Sampaio. Tira essa imagem, tira essa imagem. Quero mandar um beijo para o Marcel Buqueque, que está fazendo aniversário hoje. Meu querido, a coisa mais linda desse mundo, meu Marcelzinho. Mães da vida. Feliz aniversário, muitos anos de vida que você continue com esse talento que é seu e é nato, esse talento de maquiar, que você tem, de arrumar o cabelo, de fazer a gente sempre se sentir melhor e se sentir bonita, tá? Um grande beijo para você e um feliz aniversário. Coisa mais linda da nossa vida, lá do Amazonas da Sorte. E mora lá no Japinha, ele também é do quarenta, o Marcel. O Marcel também é do quarenta. Tchau, gente. Fala Amazonas com o Conceição Sampaio. Tchau, pessoal. Até amanhã.